DJ, DJ, DJ Patrick Muniz O mestre do nada é só A caminho do bego eu vou que vou A pintura do abrabo o bailão começou Eu de cantinho ela me chamou Pro bebo, safada Vai passando a mão a gachita Vai, 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 vai Vai, senta, relaxa com esse sorriso em covarde Eterna, né, Monicas? Por esse sorriso em covarde Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em covarde Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em covarde Vai, senta, relaxa Cinco da manhã, olha a multidão que se encontra aqui Vai, senta, relaxa É isso que eu tô falando, caralho Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em covarde Vai, senta, relaxa A caminho do bego eu vou que vou A pintura do abrabo o bailão começou Eu de cantinho ela me chamou Pro bebo, safada Vai passando a mão a gachita Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Até onde há Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em covarde Vai, senta, relaxa Com esse sorriso em covarde Vai, senta, relaxa E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz de difamar Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Dois aves que se der Dois aves Levanta o copo Levanta a mão Segura a baixinha Mas eu quero ouvir Quem tem energia Quem tem, quem tem Ai amor Bota tudo Seu gostoso Seu sapato Seu bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso De sapato De bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato De gostoso De bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato De gostoso De bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapato De gostoso Meu parceiro Antônio, iPhone e o portal do DG, cara Então, tá falando mal de mim Que não vai mais lutar Num grupo com as amigas Só vai me difamar Por mais quem nos salva aqui Todas as nossas conversas Os olhos que te querem Joga tudo em cima Joga tudo em cima Amanhecemos, vai, vai Diz, Salvador Ai, carica Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu safado, seu contigo Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de batido Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso e de batido Chama Do que eu faço contigo Bora, Arena, Fipe Bora Vamos Oh, bota aí Do que eu faço contigo Tô chamando De sapato e de batido De sapato e de batido Cara, Navarro do Gigante Blanco do Neyna Sexta e Sábado Navarro Dino Família Brahma Betino Em Bahia Tem mais uma na Pegada de Gigante Que é gostosinha Ai, ai, ai Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre que hoje quando eu ir embora Posso te ligar, meu bem Bora Tô lindo, tô louco, meu Muito amigo Ensina-me Cê me dá louca Teu muito Ensina-me Ensina-me Cê me dá louca Renovar minha Rima Vem de cafu Que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar Ô, música é complicada, bicho Vilão particular Canta pra nós, Marina Mendoza Por gentileza Eu sou esse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo E me te conto Não, não posso ser Seu santo Sou fatural e hipótese Sou rei, cigano, autônomo Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha, leu, a cristosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Meu lindo, tão louco, meu É um grande amigo Perto de você Os outros são outros Cê tá fudido Vamos fazer amor Deixar certo Beijo antigo E beijar a boca Amor Pode ser até que você não me dê moral Até que menos passo pela banca de jornal Isso no grito se chama É mama Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Na maioria eu só quero O polêmico Sabe quem é o polêmico é verso? E aí, Salvador? E você fica toda sainhadinha Sai no chão Sai no chão Deixa eu matar meu boneco 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 Léo Eu tenho esses dois caras aqui Que criou o passion Posso botar eles aqui? Por favor, vai, vai Cadê o bolete? O bolete, seu putinho Cadê o gritinho Daí solteira? Eu posso colocar meu boneco? Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Mas vem só quero um beijinho Te pego com muito prazer Na serena que você quer e eu quero Sabe que o polo é perverso? Sabe que o GG é perverso? Sabe que o polo é perverso? Só vou dividir o coração Sobe, sobe Você fica no sonhete Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar Deixa, deixa, deixa Deixa eu matar meu boneco Alvo, senhor Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Viola, só viola, só viola Deixa, deixa Deixa eu matar meu boneco 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 Toma, toma, toma Deixa eu matar meu boneco 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 Le let, vai le let, le let Tu passinho ou tu bolete? Passinho ou tu bolete? Toma, passinho ou tu bolete? Passinho ou tu bolete? Toma, tocinho ou tu bolete? Passinho Passinho ou tu bolete? calcium, ô lá Eu tenho um fetiche, por mulher de vestido Me ajuda, anota a palha, pode crer, esse é meu vício Polita, ritmado, do jeito que você gosta Gosta aqui no baile, pra ficar de marola Anoiteceu, já ativa minha onda Ô, agora só lá em casa, não quer maior onda Se ficar caladinha, vai ser só sequência de toma Toma, 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 toma Vai sentir o peso da porrona Toma, 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 toma Vai sentir o peso da porrona Toma, 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 valeu Vai sentir o peso da porrona Toma, 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 toma Em cima sempre toma Em cima sempre toma Em cima sempre toma Toma, 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 toma Bora, filho Em cima sempre toma Assim, Adel Sempre toma Mas seja o peso da burronda Toma, 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 toma Só em alunos e dá mais um, ó Chama sua amiguinha, chama pro que interessa Chama sua amiguinha, chama pro que interessa De madrugada não tem ninguém Esfega, 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 esfega Esfega, 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 esfega Toma, 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 toma Toma, 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 senti mesmo na minha porrona Toma, 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 toma Só viola Vamos mandar assim, ó Chama sua amiguinha Chama pro que interessa Chama sua amiguinha Chama pro que interessa Cinco horas da manhã Esfega, 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 toma, toma Esfega, esfega Esfega, 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 valeu Esfega, 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 esfega Sangada Tá me chamando de professor Ai, eu só quero beijinho, amor Na maioria eu só quero sexo Te pego com muito prazer Na seriedade você quer, eu quero Cê sabe que o GG é perverso Cê sabe que o Polo é perverso Cê sabe que o GG é perverso Cê sabe que o Polo é perverso Você fica no nosso aninha, sai do chão, sai do chão Chubata, meu boneco Chubata, meu boneco Chubata, meu boneco Chubata, meu boneco Chubata, minha canhago Olha, Marcelo Brito Chubata, meu boneco Chubata, meu boneco Chubata, meu boneco Chubata, meu boneco A invenção que é do beijinho Te pego com muito prazer Você sabe que o pó é Você sabe que o GG é Ô homem aí, ô homem aí Amanheceu no bairro Sai do chão, sai do chão Explode agora, polêmico Esquece Me chamar com meu boneco Me chamar com meu boneco Me chamar com meu boneco Deixa, 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 deixa Deixa, deixa Eita, liga Deixa 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 eu meter o meu reverso Deixa eu meter o meu reverso Deixa o cuninho tomar Deixa eu meter, deixa Deixa eu meter o meu reverso De puta abelha, hein? Wow! Lucas Gomes, amanhecemos e mais um baile Agora é lama, né? Além Vamos nessa Atualizado não, é Lomuski Além Posso fazer? Vai lá Vamos junto? Vamos nessa Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar Proibidão Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar Proibidão Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar, mulher Proibidão Fica de quatro com a mão pra baixo, vai começar, vai Toma, safadona, toma Safadona, toma Safadona, toma Toma, safadona, toma Galera de Manaus Porro Manauara Não fora não, não fora não, vai Toma, safadona, toma Sui que não há nem Toma, safadona, toma Safadona, toma Vai, vai, vai Toma, safadona, toma Safadona, toma Que moleira gente do cara Bora o Ildo, olha o negócio Levanta o top pra saber se tu vai Renazinho Vai, 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 vai Bora, Serginho, bora Diego, bora Neuzinho O salva-tom-da, salva-tom-da Toma, salva-tom-da, salva-tom-da Aí mesmo, viola, viola Ó, na hora do almozinho Quando tá gostoso O homem faz assim, ó Ai, 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 ai Toma gostosa do caralho Ai, 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 ai Toma gostosa do caralho Ai, 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 ai Toma gostosa do caralho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Viola, 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 viola Cabelereira, rifeira, maconheira? Não Cabelereira, não Rifeira, não Motorista, não Bandida, 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 bandida ela é bandida, bandida, bandida Ela é bandida, 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 bandida Cabeleireira, não Rifeira, não Motorista, não Esteticista, não Ela é rifeira, não Cabeleireira, não Barbeira, não Vai, 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 vai E você sabe que ela é, vai Ela é bandida, bandida, bandida Ela é bandida, 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 bandida Não para não, Davi, vai, vai Ela é bandida, 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 bandida Roda, roda, ela Ela é bandida, 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 bandida Toma, 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 toma E toma, safadona, toma, safadona, toma Toma, safadona, toma E toma, safadona, toma Imagina isso depois, tá ligado? Eu vim em casa Toma, safadona, toma Vou puxar uma antes aí Adição backstage Adição arena VIP, adição arena pista Prepara Tô viciado na parada Que tu quer em toda hora Viciado na parada Que tu quer em toda hora Lê Royale? Não! Gruta Azul? Não! Decameron? Não! Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Do jeito do gigante, vai, vai Bora, bora, bora Desça! E bora, bora, bora Bora, bora, bora Deixa eu subir pra cá lá ver aqui Bora, bora, bora Bora, bora, bora Eu adoro essa fuleiragem, bicho E se no gredo se chama? É Lama! Esqueça tudo, bora, Léo Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Sobe, 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 Davi, vai, 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 vai Diga! Laquerra! Mede seu cachorro, mede, mede seu cachorro Mede seu cachorro, mede, mede seu cachorro Vitibutinete, Vitibutinete Vitibutinete, Vitibutinete Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vai para ele, vai Tá ligado que gigante é o palco Tá ligado o magnate, é o polvo, tá ligado que o canário, é o polvo, é o polvo, tá ligado que o canário, é o polvo, tá ligado o polvo, é 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 o pol Senta pro coro, pô, senta pro coro É pro coro, pô, joga pro coro De besteira, vida De besteira, amor Deixar de besteira, vida Iago adora, de besteira Senta na... Oi! A noite inteira, vida Senta a noite inteira, vida Senta a noite inteira, amor A noite inteira, vida Senta a noite inteira, amor A noite inteira, vida Senta a noite inteira, amor A noite inteira, vida Senta... Valeu! Deixar de besteira, vida De besteira, amor Deixar de besteira, vida De besteira, amor Senta a noite inteira, vida Vá, 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 vá Eu disse, senta a noite inteira, amor A noite inteira, amor Senta a noite inteira, amor Agora, agora, senta a noite inteira, amor A noite inteira, vida, senta a noite inteira Balança pro lado e pro outro 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 Só se balançar, só se balançar Tira o pino, tira o pé Bota o povo pra dançar No circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança Todo mundo tá me atendo dançar Olha o que aconteceu, favela venceu Quem desacrede todo o swing do povo No circuito o povo todo canta Quem não sabe dançar se balança A gente ama banho e as crianças Todo mundo tá me atendo dançar Olha o que aconteceu, favela venceu Quem desacrede todo o swing do povo Tira, tira, tira Vou pedir, vou pedir pra lançar O gigante, o catarão e o cano vai comer Tira, 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 tira Tira, tira, tira Bota o povo pra balançar Vai, vai, vai Quem é a prata Vai, vai Bota o povo pra balançar Vai, vai Grupa Faz o L, 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 faz o L O que aconteceu, a favela venceu Quem desacreditou do sorriso do pão Sai do chão, sai do chão, sai Vou pedir Vou pedir pra quebrar o pão Vou pedir pra mexer Quero ver, quero ver Vou pedir pra quebrar Vou pedir pra quebrar Tira o pé, tira o pé, tira o pé Bota o povo pra balançar 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 Igor Canário É carnaval, é verão Tudo nosso de novo A gente é isso Porque aquilo todo mundo é, tá ligado? É sobre isso Boa noite, Salvador Bom dia com Jesus Empurra o som, negão Empurra o som, negão Street and white Vambora, vambora Festa na piscina Tudo acontecendo Geralt tá se envolvendo Esse bonde não brinca Célula desligado Várias kriptonitas Geralt tá se envolvendo Esse bonde não brinca Esse bonde não brinca Célula desligado Várias kriptonitas O paredão já tá no talia A nova empinando Eu tô colocando Eu tô colocando Eu tô colocando O paredão já tá no talia A nova empinando Eu tô colocando Eu tô colocando Eu tô colocando O som pra adorar Arde-lhe pro ar Vamos que vamos embrassar Joga pra cima, negona O paredão já tá no talia A nova empinando Eu tô colocando Eu tô colocando O paredão já tá no talia A nova empinando Eu tô colocando Eu tô colocando A melhor das menores Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Swing não Além Festa na piscina Tudo acontecendo Geralt tá se envolvendo Esse bode não brinca Célula desligado Várias pipitonita Geralt tá se envolvendo Esse bode não brinca Célula desligado Várias pipitonita O paredão já tá no talia A nova empinando Eu tô colocando Eu tô colocando O paredão já tá no talia A nova empinando Eu tô colocando Eu tô colocando Eu tô colocando O som pra adorar Carguilho pro ar Vamos que vamos Embrazar Vai na lama Vai na lama Vai na lama preta Vai legal Vai legal O paredão já tá no talia O paredão já tá no talia A nova empinando Eu tô colocando Eu tô colocando O paredão já tá no talia Eu tô colocando O swing do GG Pra que esse beijo gostou dessa curva no corpo vai me apaixonar ver Malandra quando você quicar um malandro piratuba devagar ver Pra que esse beijo gostou dessa curva no corpo vai me apaixonar ver Malandra quando você quicar um malandro piratuba devagar Aí meu coração fica chonadão com esse sentadão Peraí, peraí, peraí Vai, amiga, vai, vai Oh, senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Peraí, peraí Oh, senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Senta Senta Ai, desliza Capricha Bandida Vai acabar com minha vida Ai, meu coração fica chonadão Vai no chão, vai devagar, devagar Peraí, peraí Então Você ainda com calma, bebê Senta Senta com calma, bebê Senta Você ainda com calma, bebê Peraí, peraí Oh, senta com calma, bebê Senta Pra que esse queijo gostou dessa curva no corpo vai me apaixonar? Malandra quando você quica, o malandro vira, tu vai Olha aí, nozinha Pra que esse queijo gostou dessa curva no corpo vai me apaixonar? Malandra quando você quica, vai na fuleiragem, vai na fuleiragem, vai, vai Ai, meu coração fica chonadão Vai se senta, não Peraí, peraí Vai, né Vai, né Oh, senta com calma, bebê Senta 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 com calma, bebê Senta Senta com calma, bebê Peraí, peraí Você Senta Senta Obrigado, preta Senta Vai, desliza Sente Capricha Bandida Vai acabar com minha vida Ai, meu coração fica chonadão com esse cidadão Senta com calma, bebê Senta com calma, bebê Beijo, Leila Eu sei que não era pra me apegar, me apeguei, sou novo nisso de ficar Ficando sem ter compromisso com quem não quer nada Quando você vai me dar saudade, saudade, saudade Mas se fica, eu fico à vontade, tô à vontade de morrer Canta aí, Salvador E meu amor não se vá Energia Pra que fui? Se eles tão cansados, é? Não vai amanhecer comigo, não? Sobe! 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 Eu sei que não era pra me apegar, me apeguei, sou novo nisso de ficar Ficando sem ter compromisso com quem não quer nada E meu amor não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui? Me apaixonar E tu fudeu Coração E meu amor não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui? Me apaixonar Tu fudeu Tu fudeu Meu coração Tu fudeu Meu coração Faz o L Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Só pra gente continuar bebendo de manhã Bora, bravo Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim aqui pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Galera de Maceió Tá aí, ó Eu perdinho Bora, Teteu Boa vista do Lobato É difícil Tem que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de pombo Não tem jeito não Isso aí, casal Só a vida Pode ir Quem tá bebendo ainda aí? Quem tá bebendo ainda aí? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando a pombo e se pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do quê? Talvez a gente se pegou pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do quê? Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim Melhor assim, assim Não era só comigo que você Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Ser gás de bobo não tem jeito Sua vida Pode explicar Que talvez o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Só pra te beber Só pra te tomar uma, vai Só pra te tomar uma, vai E agora a gente não consegue dizer nada além do quê? Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do quê? Adeu Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você também Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor pra mim É mais Agora do GG, cara Eu faço pra vocês a letra Agora, agora Sando meio Sem limites Daquele jeito Palha dinheiro no bolso Tocheiro Nave do ar Só rola louco E no reflexo da lupa O bumbum da nó Bora legal, é agora pai Joga tudo em cima, roda e canta o fim Revolta com as bandeiras Todo mundo chamada Todo mundo chamada Foi minagem Bora mais Foi putaria Foi minagem Foi putaria Revolta com as bandeiras Todo mundo chamada Todo mundo chamada Foi minagem Foi putaria Foi minagem Salvador Por gentileza Mão pra frente e pra trás E fala Força o fadão Sai do meu Tô sem freio Sem limites Daquele jeito olha tem queiro Não vou ser Cocheiros Aminou Só relevo E no reflexo da lupa Com o mundo da novia Da centro Geral Joga tudo em cima e canta o fim Revolta com as bandeiras Todo mundo chamada Todo mundo no clima Foi minagem Foi putaria Foi putaria Foi putaria Foi putaria Todo mundo chamada Todo mundo no clima Foi minagem Foi putaria Foi putaria E no reflexo da lupa E no reflexo da lupa O bumbum da novia Só mais uma vez Salvador Pra afirmar Joga a mão em cima e canta 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 De novo Foi putaria Todo mundo chamada Todo mundo no clima Foi minagem Foi putaria Foi putaria Foi putaria Foi putaria Foi putaria Swing não Amém Tem mais uma na pegada do gigante, vai, vai, vai Bora, bora, bora Bora, liberta, tamo junto Vamos amor, vamos cultivar pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada E nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois E uma ideia, e uma história, e um amor, e um assunto Nós dois E dois a mais namorando na vida da praia E nada pode ser melhor Levanta o copo e eu na mão Humora, humora e gris Pena areia Água de coco Pena areia Veira de uma praia grande Pena areia Pepirinha Água de coco Pena areia Água de coco Vamos amor, vamos cultivar pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Agora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada E nada pode ser melhor do que a gente juntos Diga Nós dois E uma ideia, e uma história, e um amor, e um assunto É Nós dois Dois a mais namorando na vida da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pena areia Pena areia Capirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Pena areia Capirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Beira do mar Pena areia Capirinha Água de coco Santejinha Água de coco Beira do mar Água de coco Santejinha Água de coco Beira do mar É o prefeito da Rádio Alves, tudo muito obrigado Beira do mar Joga a mão em cima e balança Lá, 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 lá Joga pro lado e pro outro bem de ver Lindo, lindo Lindo, lindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não sei por que quis se esconder Agora quer voltar pra mim Quanto fiz pra te entender Mas o irmão chegou ao fim Um próprio lar, nem outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou, me esnobou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer Melhor me esquecer Não vou mais acreditar Você pode implorar Gritar até chorar Não vou mais acreditar Demorei pra perceber que em você não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu percebi que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder Você queimou vencer Você queimou vencer Necessito gentilmente encontrar um novo amor O nome da música! Dizem, canta, facilita Deixa eu viver em paz Pede o pé da minha vida Que você ficou pra trás Dizem, canta, facilita Deixa eu viver em paz Pede o pé da minha vida Que você ficou pra trás Mão Mão Joga a mão em cima Mais uma vez Balar Balar Balança Busque o pé da minha vida Pro sinal Mão Pede o pé da minha vida Lá, 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 Bora, Vivek, representa É agora, ó o barulhinho Ó o barulhinho Diz também Só parou na segunda, beijando, uma do refrego O paredão chamando, abri, virei Começa no gotê, gotê, acaba no toma Toma, 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 virei Diz também Só parou na segunda, beijando, uma do refrego O paredão chamando, abri, virei Começa no gotê, gotê, acaba no toma Toma, 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 capado, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, e acaba no toma Toma, toma, toma E pode chamar a galera Que hoje vai ter gelas Ou desce doce Pra lembrar ela Pode avisar pro povo Que eu cheguei de novo Atualizei Joga tudo em cima, agora Diz também Só parou na segunda, beijando, uma do refrego O paredão chamando, abri, virei Começa no gotê, gotê, acaba no toma Toma, toma, toma Diz também Só parou na segunda, beijando, uma do refrego O paredão chamando, abri, virei Começa no gotê, gotê, acaba no toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, e acaba no toma Toma, 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 e acaba no toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma E ainda tem energia Faz o L, faz o L, faz o L Tchau, 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 tchau Começa no impulso ao ferro, impulso ao ferro, vambora Toma, toma, desdumbe Só paro na segunda vez, a lua do repém O paredão chamando, abre Começa no gote, gote Bora, botica, bora, botica Toma, toma, capa, toma, toma, toma Toma, 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 toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma, toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma, toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma Toma, toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma Vida acabando, toma, toma Toma, toma Oh, yeah Distante Orio, chão Orio, chão Se inscreva no canal Se inscreva no canal